Olha o peixe Olha o peixe Ó Galera, isso aí tá De olho nos peixes aqui Ó o peixe É peixe É Aí ó, isso aqui ela já tava Já tá preparando a patinha dela aqui ó Porque ela tava mordendo isso aí Foi passear hoje Correu na garagem Tá até exausto Não é linda? Brincou com o Shrek Mas papai não gravou Né bebê? Tá cansada? Ó o irmão aqui ó, peixinho É, peixinho